Música Chegou de novo ali do lado, pressiona, Lohan Chegou ali pra dividida no meio, tentou jogar no meio da jogada, protegeu mais uma Chegou virando ali atrás, vem bola ali de novo, chegou ali do lado Tentou levar ali do lado, vai chegando explodindo, jogada de novo ali com ela, pressionando 1 e 42, vem bola no fundo pro Lucas Diego, vira na direita de novo ali com ela Cortinha de novo, bota mais um pouco a jogada ali pro Lucas Diego, recebeu aqui do lado Luca, Lucas Diego, virou na direita, passou ali do lado, vem bola é o tanque Colou Enzo, bateu, vai desviando o Lucas Diego, chegou ali do lado com o João Autoriza a bola rolando, bateu ali dentro do Robozinho na frente, vem ganhando ali o Lucas Diego, pressiona aqui na marcação, vem levando a dividida, tentou ganhar, protegeu Ganhou, falta Vem virando ali no meio, tentou proteger, saiu Acha ali curtinha pro Lucas Diego, vira jogada ali pro Luca Tirou do jeito que deu o Lucas Diego, olha a batida, ficou na marcação Rolou na frente do Lucas Diego, tirou de cabeça Virou no meio, protege, faz o pivô, Lucas Diego na bola, dividiu, saiu Assina ali, cravo é do Botafogo Solic, Solic é o nome da Fina de novo ali na frente, domina ali o Lucas Diego, vai sobrou Bola ali atrás Vai tentando fazer a finta aqui, chegou do lado dividindo, protegeu o Lucas Diego Música 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 Música